A 13 dias do fim do mês, setembro já acumula o maior número de focos de calor no Pantanal desde que a medição do INPE começou em 1998. E a situação não melhora se a gente fizer um recorte maior, de janeiro até agora. Esse período já superou o ano de 2005, tido até então como o pior da série histórica quando se trata de queimadas na região. Quem está acostumado a ver uma natureza exuberante se choca com as imagens. Pouca vegetação resistiu por onde o fogo já passou. Um terço da área do Pantanal, em Mato Grosso, virou cinzas. Gustavo coordena uma força-tarefa de voluntários e diz que falta estrutura na região. A logística aqui está muito complicada, não tem lugar suficiente para as pessoas ficarem, não tem veículo suficiente para as pessoas andarem. Fogo já... Fogo já... O que é isso?